O Dia da Árvore, celebrado ontem com o início da primavera, está sendo comemorado com a distribuição e o plantio de mudas nativas em diversas regiões do Paraná. Em Pato Branco, as mudas estarão sendo distribuídas durante toda a semana em frente à sede do Iate na Rua Guarani. Segundo Flávio Stapiv, chefe regional do órgão ambiental, as mudas de árvores nativas estão sendo trocadas por um quilo de alimentos não perecíveis. É só trazer um quilo de alimento e vir escolher. Nós temos muitas espécies. Hoje temos espécies tanto frutíferas quanto espécies para restauração florestal. Então, convidamos a população a estar aqui passando aqui na frente do nosso escritório e retirar sua muda. A ação faz parte do programa Paraná Mais Verde, desenvolvido por meio da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e do Turismo e tem como meta plantar 10 milhões de árvores até o final de 2022. O programa Paraná Mais Verde foi instituído pelo nosso governador Ratinho Massa no início do seu mandato, com o objetivo de fazer o plantio de árvores tanto em datas comemorativas quanto ao longo do ano todo. E as mudas são fornecidas pelos 19 viveiros do IAT. A ação nesta semana da árvore prevê o plantio de 550 mil mudas ao longo do mês, o que representa cerca de 500 hectares, uma área equivalente a 500 campos de futebol.